Fala aí meus amantes com vocês, eu sou Lécia Ruiz, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E galera, como vocês podem ver, eu estou aqui no mercado porque a gente precisa fazer algumas compras Mãe, a gente voltou de viagem esses dias e em casa não tem nada também E outra coisa, o Léo, ele tá com o quarto dele todo pronto e seguinte Eu nenhuma hora fui conhecer o quarto novo dele porque eu sou curiosa, né gente? Então se eu for pra lá, eu quero gravar aqui junto com vocês Então o nosso plano é o seguinte, vir aqui no mercado, comprar comida pra casa E comprar comidinha pro frigo bar dele, tipo eu vou comprar guaraná, açuquinho, água, iacutei, da noninha Tá ligado, né? Hoje eu vou fazer uma boa ação pro Léo porque o Léo deu muita coisa pra gente na nossa viagem Então, bora agradar ele? Não O que é que não tava? Essa comprinha pro Léo, não tava nas compras Não Eu acho que a gente vai gravar a compra de casa Não, mãe, eu acho que eu vou fazer isso Você vai pagar a compra de todo mundo e não? Ah, eu acho que ele merece, né mãe? Opa! Então bora? Não, mas eu e você, né? Se a gente dá uma, tipo, a gente racha, né? A gente racha? Porque vai dar um valor muito alto O mercado tá muito caro Mas mãe, vamos lá comprar, a gente dá uma olhadinha que a gente pega Tá certo E eu só quero agradar o Léo mesmo e ter, tipo, chegar na casa dele e fazer uma surpresa pra ele Então é isso, gente Acabamos de chegar aqui no mercado, tudo Eu tô muito feliz porque o Léo conquistou a nova casa dele E você não foi no quarto dele? No quarto dele não fui Quando eu fui Quando eu fui, mãe Ah, o quadril tava cheio de coisa Isso Cheio de pó A mamãe E você não foi Ah, agora eu tô indo Agora eu tô indo Agora eu tô indo Mas a verdade é assim, quase O Léo tá 100% pronto Porque tá fazendo o projeto dos armários, essas coisas Ah, eu pensei que tava completamente pronto Não, não tá Mas a geladeira dele, que eu limpei, coloquei no lugarzinho lá, tá vazia Então, vamos fazer uma boa ação? Fazer uma ótima ação pra ele Mas enfim, bora fazer uma cumprinha pro Léo Let's go Tem o seguinte O Léo, ele gosta bastante de tomar refei Então, a gente tá pensando em pegar um desse aqui, ó O que você acha, mãe? Pode ser? Como que pega um negócio desse? Patada E também o Léo, ele toma muito suco, mãe Vamos ver se achar um suquinho baracinho também, né? Porque, meu Deus do céu É... Ele não gosta Mas enfim, gente A gente não achou nada O Léo gosta O Léo gosta A parte de suco A gente já pegou um guaraná E pegou duas coisinhas pra nós Gente, o Léo, ele gosta muito, muito, muito de palmito Ô, mãe Vou pegar um, tá? Então é isso, gente Vou pegar um palmito Calma, deixa eu dar uma olhadinha, né? Porque eu só peguei pra pegar, né? Mas... Deixa eu ver Gente, eu acho que a minha mãe vai ficar um pouquinho brava Mas, mãe Eu posso pegar isso aqui Não, isso aqui pra mim Por favor Porque... Tá tarde Então a gente só tá pegando as coisas pro Léo Não, fica, Gatinha Fica aí Não, deixa eu só pegar o salgadinho, vai Por favor Então, o salgadinho Ai, mãe Eu queria pegar, tipo Tem refri em casa? Tem Tem, mas acabou, na verdade, né? Só tem a garrafa lá, mas não tem a bebida mais É isso aí Não, mas pega uma coca aqui, ó Já tá coca aqui Não Não, pra nós, mãe Rapidão Tá nove reais E vinte que tá barato Vou pegar uma coca Pra nossa casa Mãe, você vai ficar brava? Aonde? Tem coca? Tem coca, sim Se eu chegar em casa e não tiver coca Eu vou ficar muito brava Vou devolver aqui Caralho, ninguém tirou a coca com o gelador Lembra? Ah Verdade Mas, ó É sério, mãe Pode ter energética O que que eu não tá achando? Mãe, eu acho que energética pra Pair das bebidas Ah, vamos, tá Porque eu acabei de dividir lá Ah, não Eu também quero dividir lá Ah, todinho Achou? Achou Vamos pegar um todinho também Pega seis ou três? Pega seis, não sou empurrada Que pesagem, juro Tá muito pesado isso Podia não é trocar, né, mãe? Não Ai, meu Deus Tem uma coca aqui Tá muito pesada Parece que eu tô fazendo treino Antes academia É, minha filha Ai, meu Deus Gente, vamos pro carro logo Juro, juro Vamos descer logo Não tô rindeando esse peso, não Ô, pai, é o seguinte A gente comprou um monte de coisa pro Léo Tá na geladeira dele Será que ele vai gostar? Ô, pra caramba Oi, Sky Vamos, Sky Aqui no meio De mim? Vamos, Sky Vamos subir junto Ai, meu Deus do céu Bora, mãe Ai, você, pode ir Ai, aqui é o Léo A cor do Léo? Aham Ai, meu Deus Eu tô mal feia Você lá dentro Vai, Sky Vai, Sky Vai, Sky Vai, Sky E já entrando aqui Léo, é o seguinte Tudo bem? Tudo bom Tá vendo que eu fiz com o príncipe Pra você? Hum Como já tá? Tá bonito, hein? Obrigada Meu Deus Eu não tinha visto isso O quê? Que tinha um closet Meu Deus do céu Juro A mãe que não tinha visto isso Cara, ficou muito louco Muito pica, mano Não, ficou muito top Tudo organizadinho Aqui Aqui Esses dias que eu coloquei Eu fiz um trilho de luz Fala aí Alexa, desligar luz central Mentira Que vai desligar Tudo bem Alexa Mentira Que vai desligar Desligar spots O que você quer ligar? Ai, meu Deus Alexa Desligar spots Ah, desligou Cara, mentira Isso Eu não tinha conhecido isso Só se vai ligar Eu não te ligou Ai, desculpa Alexa, desligar luz toda Cara, eu tô em choque Porque eu não sabia Que isso acontecia Alexa, desligar luz central Alexa, desligar leds Desligou tudo, cara Desligou tudo Alexa, ligar spots Mano, que zica, velho Legal, né? Mano, tá muito Não, bate Agora eu tô lá na cama E falo assim Alexa, ligar luz central Aí ela vai lá e Liga Ó, ligou Mano, juro Eu não tinha visto Seu quarto Só aquele dia Que tava tudo Cheio de pó Cheio de Tinha muita gente aqui Na verdade Arrumando tudo Ele não tá pronto 100% Não, a mãe falou também Que falta um monte de coisa Falta algumas coisas Que eu vou colocar ali Falta Ali, ali, ali Mano, a gente O vidrão Vai umas prateleiras É, vai ser muito massa Mano, eu quero muito ver Como que vai ser Mas enfim Por enquanto Sabia que Você não ia ter nada Mentira Nossa Eu coloquei as coisas lá dentro Nossa, que louco Nem sabia que tinha Uma consulidade dessa Fazer isso Consulidade Mas juro Ficou muito top Ficou muito pica Juro Não, mas ficou muito bonito Legal Nossa, não cabe uma CPU assim É CPU É, é aquário Nossa, é muito bonito Tira a mão daí É, que estupra É gordurado Olha A parte aqui É a parte E eu vou mexer agora Fechou? Só tem água Só tem água Nossa, graças a Deus Que a gente não comprou Que eu não falei pra mim comprar Ai, meu Deus Não, a gente comprou Um gatinho Fica em paz Só eu fiquei em paz Que ia fazer o que eu estava fazendo Que eu vou ficar Fiquei arrumando as coisas Lembra quando a gente comprou Eu comprei o apartamento? Ai, tá aqui até hoje Chanchã Você não abriu chanchã até hoje? Ficou aí Mudou de casa E tá ali, ó Ah Mas dá pra beber, né? Ou nem Pai, pode olhar o que tem aí Caramba Olha aqui, ó É do Léo É do Léo É, é do Léo Não vai tomar nada, não Léo O que? Não, eu acho que uma lasanha pra nós Opa 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 É É que uma lasanha pra nós Eu tô estragando a surpresa Então, igual o cartão Não, deixa o Léo ver Tipo É coisa baixa Coisa boa, né? Pro dia a dia Pra ter Caramba Olha um monte de todinho Não, você gosta de todinho, né? Caramba Deixa eu ir de surpresa Ele vai gostar Nossa, eu gostei O pai saiu do Léo 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 Tem tudo Ah não, mas esse é um Tipo, é um mais aqui A gente vai comprar mais Outro aqui é bom, hein? Olha, um bisnaguinha Um, dois, três, 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 dois, dois, três, três, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, 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 três, dois, três, dois, 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 três, dois, 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 dois Esse ketchup aqui... Não, daqui não é normal ter um ketchup desse aqui. Que que é isso, gente? Que coisa é essa, juro? Ai, ai. Você vai conseguir abrir? Como que tá o treino aqui, tá vendo? Nossa, o brinco é forte, né? Mas, mãe, só pra... Vamos arrumar aqui as cordas rapidinho. Então, bora. Ó, gente, ficou assim a geladeira. Léo, vem aqui, vem aqui. Gostou? Vem aí, o que você acha. Nossa, Tita, obrigado, hein? Não, tá top. Obrigado, Tita. De nada, meu parceiro. Tamo junto, é nóis. Agora você vai ter rango pra comer toda a noite, na madrugada, tá ligado? Vê no filmezinho, pá. Não, gostoso. De verdade, Léo. Gostou, então? Então bate. Então é isso. Mãe, obrigada pela ajuda. Conforme tudo tá... Andando. Tá dando certo. Tá indo, tá dando certo. Tudo em forma de teu, né? Tudo dando certo. Mas, enfim, gente, eu acho esse vídeo... Tá muito grande. Vou deixar a gente por aqui. Léo, gostou? Não, gostei, Tita. Obrigado, hein? Só eu aqui no dia. Alimento, porque eu não dou a copa. Fica tranquilo, né, Léo? Mas imagina. Mas é isso, gente. Eu acho que já vou deixar a gente por aqui. Espero muito que tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse presentinho, tá ligado? Cadê? Trago. Brinquete. Gente, meu barco. Não sei se não, eu não vou descer. O quê? Brinquete. Tá lá. Tá lá, tá lá. Tá lá, então. Mas é isso, gente. Deixa o like e é isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.